Olá galera boa, os caçadores de aventura, olha aí, onde eu vou me enfiar, só para ver um bichinho ali, olha a doideira, tem cobra, tem tudo aqui, olha só, olha a Elisinha lá, o oriço, sabe que essa porra é braba? Deixa eu ver se ele forrer, ali, olha a doideira, preguiça que está aí, guarda rapazinha, olha a doideira, olha a doideira, espera aí, será que é brabo? E aí rapaz, vem com a doideira, vem aí, olha o Brasil, show hein, e aí tem coragem? Bicho duvido, toma juvido, nossa, olha o processo de bichinho quietinho aí, vai comer suas folhinhas, vai. Lembra?